Olá, alunos do segundo ano! Tudo bem com vocês? Que bom! Espero que tenham tido um excelente final de semana. Bem, vamos começar mais uma aula sensacional! Hoje nós vamos fazer o módulo 10, aí da sua apostila número 1. Então, pegue a sua apostilinha, abra na página 507, and here we go! Bom, quando nós falamos sobre graus de comparação, lá no módulo 9, nós falamos principalmente sobre dois tipos de graus de comparação. Falamos sobre comparativo de superioridade e falamos sobre superlativo de superioridade, assunto também que tratamos na nossa live que tivemos na última quinta-feira. Falei pra você que o comparativo é toda vez que nós comparamos uma coisa com uma outra coisa. E o superlativo é quando eu estou comparando uma coisa em relação a várias outras. Bem, nós dissemos que no comparativo sempre a gente vai colocar um ER nos adjetivos curtos, salvo alguma particularidade, e THE, adjetivo EST, para os adjetivos curtos no superlativo. Então, comparativo, superlativo. Quando o adjetivo é longo, nós usamos MORE antes desse adjetivo para fazer o comparativo, e THE MOST antes do adjetivo, também para fazer aí o que a gente chama de superlativo. Então, mais inteligente do que, ou mais inteligente, mais alto do que, ou mais alto. Bom, isso é o que nós estudamos lá no módulo número 9. Agora, no módulo 10, página 507, vá acompanhando na sua apostila. A ordem da apresentação da aula aqui está exatamente igual à sua apostilinha. O número 1, o item 1, aí da página 507, diz respeito às formas irregulares dos adjetivos. Ou seja, há alguns adjetivos que eles fogem dessa regra do EST ou do THE MOST. Por que que eles fogem dessas regras? Porque não faz sentido colocar EST ou MOST nesse adjetivo. Como em português, quer ver um exemplo? Pega o adjetivo BOM. Se eu vou comparar uma coisa com outra usando o adjetivo BOM, eu falo que uma coisa é mais bom que a outra? Ou essa coisa é mais boa que a outra? Não, não tem como, né? Não tem como eu falar, por exemplo, o meu carro é o mais bom de todos, não é? Tem alguém que fala dessa maneira aí, mas não está correto. Então, olha só. Toda vez que você tiver o adjetivo GOOD, sempre o comparativo de GOOD vai ser BETTER THAN. Então, se eu for comparar duas coisas, duas pessoas e eu for usar o adjetivo GOOD, então eu não posso simplesmente colocar um ER no final do adjetivo. Não faz sentido eu falar GOODER. No sense. It's completely round. Então, o comparativo de GOOD vai ser BETTER THAN. E o superlativo vai ser THE BEST. Então, olha só. BOM, MELHOR DO QUE O MELHOR. Olha só. Tem até um desenho aqui. GOOD, BETTER, THE BEST OF ALL. Ok? E o mesmo vai se aplicar para o adjetivo BAD. Quando você tiver BAD, sempre o comparativo vai ser WORSE THAN. Se eu quero falar que algo é pior do que uma outra coisa, se é pior, a gente usa WORSE THAN. Não tem como falar BADER. Tem gente que até dobra esse D e coloca um ER. Oh my gosh. So, we have BAD, WORSE THAN, and THE WORST. Então, pior do que e o pior. Então, no item 1, por favor, grifa aí na sua apostila, formas irregulares, o adjetivo aqui no grau normal, comparativo e superlativo. É necessário você fazer uma correção aí na sua apostila, né? Tem uma coisinha equivocada aí. Então, olha só. Na sua apostila, tá escrito assim lá no item 1. Onde está escrito o MAL, BAD, está escrito só o superlativo, THE WORST. Está faltando o comparativo. Então, aí, por favor, corrija desse jeito que eu estou colocando aqui na tela. O adjetivo é BAD, daí o comparativo é WORSE THAN e o superlativo é THE WORST. Tudo bem? Corrige aí que tem esse equívoco aí na página 507. Muito bem. O item 2 vai tratar de alguns adjetivos que têm mais de uma forma. Por isso que eles também são irregulares. Esse adjetivo é o FAR. FAR significa longe, distante. So far away from me. So far... Ah, tá, desculpa. Parei. Então, olha só. Se eu quero falar que alguém mora mais distante do que outra pessoa, eu vou falar que essa pessoa mora farther than. Se ela mora mais distante de todos, the farthest. Mas eu também posso usar further or the furthest. Quando eu quero dar essa ideia de distância, de que alguém mora mais longe. Olha só. Se a gente der uma olhadinha no eslogan da Ford, o eslogan da Ford é GO FURTHER. Então, esse further significa além, vá mais longe. Então, o far, que significa distante, para eu falar mais distante do que, eu posso usar farther than ou further than. Se mora o mais distante, the farthest or the furthest. No entanto, essa forma com U serve também quando eu quero dar a ideia de algo adicional. Por exemplo, você precisa de mais informações? De informações adicionais? Toda vez que você quiser passar essa ideia de algo adicional, sempre você vai usar further com U. Olha só. Do you need further information? Então, você precisa de mais informações? Algo adicional, algo que acrescenta. Então, você usa o further com U. Tudo bem? Então, por isso que eu tenho aqui far, farther, further, the farthest, the furthest. Então, a ideia de distância, tanto faz usar o A, quanto usar o U. No entanto, quando você quer falar algo adicional, algo a mais, você usa further com U. Tudo bem? Próximo item que tem aí na sua costela é justamente o adjetivo old. Old, a gente sabe que significa velho. Então, a old, older than, the oldest. Então, o é mais velho do que, older than, and the oldest, a gente está falando o mais velho. No entanto, quando nós estivermos falando sobre pessoas de uma mesma família, em vez do old, nós também podemos usar a expressão elder than. Então, elder and the eldest, sempre usados antes de substantivos, eles são utilizados para comparar membros, por exemplo, de uma família. Então, por exemplo, o meu avô é mais velho do que eu. Tudo bem se eu disser, my grandfather is older than me. Mas eu também posso falar, my grandfather is elder than me. Então, se eu estou falando de graus de parentesco, belezinha, nós usarmos older. No entanto, você precisa saber que é uma forma irregular e muito comum. Todas as vezes que nós queremos comparar pessoas, membros da família, a gente pode usar elder para falar no comparativo mais velho do que, ou the eldest para eu falar o mais velho de todos. Tudo bem? Está entendendo? O próximo, aí, dando uma olhadinha na segunda coluninha da página 507, nós temos um título lá falando sobre Parallel Increase, Parallel Increase, ou Aumento Paralelo. O que é esse aumento paralelo? Toda vez que você quiser dar a ideia, a tradução na frase de Quanto mais alguma coisa, mais outra coisa. Então, por exemplo, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Olha lá, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Sempre que você quiser dar essa ideia de quanto mais, mais, sempre você vai usar the comparativo com the comparativo. Então, olha só o exemplo. The sooner, the better. Quanto mais cedo, melhor. Vamos pensar na frase que eu falei. Quanto mais eu estudar, melhor. Ou, quanto mais eu estudar, mais eu aprenderei. Então, eu posso falar, the more I study, the more I learn. Então, essa é a ideia. The comparativo, the comparativo. Quando eu falo the comparativo, é o adjetivo no comparativo de superioridade. Ou seja, se ele for curto, er. Se ele for longo, more. Olha o outro exemplo. The more difficult, the worse. Ou seja, quanto mais difícil, pior. Olha só o outro exemplo. The more expensive the hotel, the better it serves us. Então, quanto mais caro for o hotel, melhor o serviço. Espera-se que sim. Então, sempre você tem o the, a estrutura do comparativo no adjetivo. The, a estrutura de comparativo do adjetivo. Tudo bem? Quanto mais, mais. Se você olhar aí na sua apostila, tem um terceiro exemplo aí que ele fala assim. The longer the phone call, the more you have to pay. Quanto mais longo for o telefonema, mais você terá de pagar. Então, the comparativo, the comparativo. Tudo bem? Já o aumento gradual é toda vez que você quiser falar, cada vez mais. Está ficando cada vez mais difícil, sei lá, ficar em casa. Então, it's getting harder and harder, cada vez mais. Olha só mais exemplos aqui. Se eu disser, por exemplo, she's becoming more and more beautiful. Então, ela está ficando cada vez mais bonita. Se o adjetivo for longo e você quiser falar cada vez mais, você vai repetir a palavrinha more duas vezes. Olha só. Agora, se o adjetivo for curto, você vai colocar o adjetivo duas vezes com er. Olha lá. Ela está ficando cada vez mais bonita. O clima está ficando cada vez mais frio. Olha, it's getting colder and colder. Então, toda vez que você quiser dar essa ideia de cada vez mais adjetivo no comparativo and adjetivo no comparativo. Tudo bem? Então, é só você aí memorizar qual é a estrutura, colocar os adjetivos no comparativo e você tanto consegue fazer o aumento paralelo quanto o aumento gradual. Tudo bem? Nada melhor para entender isso do que a gente pensar em algumas frases, em alguns exercícios. Eu farei essas quatro primeiras com vocês. Mas, antes de eu fazê-las, eu gostaria que você desse uma pausa aí no vídeo, aperta o pauso aí, e sozinho. Vê se você conseguiria, olhando o que nós estudamos agora na página 507, veja se você consegue passar essas frases para o inglês. Será que você conseguiria passá-las? Pausa o seu vídeo. Tenta aí. Vê o que você consegue. Volta somente aqui depois que você conseguir passar essas quatro frases. Só as quatro primeiras agora. Não precisa fazer tudo nesse momento. Então, pausa o vídeo, tenta passar essas quatro frases, releie a página 507 e volte quando você fizer. Tudo bem? Vai lá. Faz aí. Eu já volto. Voltei. E aí, conseguiu fazer? Vamos pensar? Número um fala assim. Aquele casaco, aquele buraco no seu casado, casaco, está ficando cada vez maior. Cada vez maior. Se você olhar na teoria, toda vez que eu quiser falar cada vez mais, cada vez mais, eu vou ter que usar comparativo and comparativo. Se o adjetivo for longo, sempre eu vou usar more and more e o adjetivo. Se o adjetivo for curto, a gente vai usar o adjetivo com er and adjetivo com er. Então, olha só. Está ficando cada vez maior. Qual é o adjetivo para a gente escrever maior em inglês? Vamos pensar. Qual é o adjetivo para maior? Não é big? Big é um adjetivo longo ou é um adjetivo curto? Vá acompanhando o raciocínio para você entender. Big é um adjetivo curto. Eu quero escrever cada vez mais. Então, crescimento gradual. Vamos voltar aqui. Cada vez mais. Lá na minha frase, o buraco está ficando cada vez maior. Vamos pensar, então. Eu preciso do adjetivo B. Se está ficando cada vez mais, cada vez mais para o adjetivo curto, vai ser o adjetivo com er and adjetivo com er. Então, se está ficando cada vez maior, está ficando bigger and bigger. Essa é a ideia. Vamos pensar num outro exemplo. Se fosse cada vez mais perigoso. O adjetivo perigoso é dangerous. Vamos pôr aqui. Um outro exemplo. Tudo bem? Dangerous. Dangerous. Agora, veja. Se alguma coisa estava ficando cada vez mais perigosa, dangerous não é adjetivo longo, se é cada vez mais para o adjetivo longo, more and more. Então, eu falaria assim, more and more dangerous. Então, cada vez mais perigoso. Essa é a ideia do crescimento gradual. Cada vez mais. Então, vamos voltar lá para a aula. Então, na frase, a gente tinha o seguinte. Aquele buraco no seu casaco está ficando cada vez maior. Olha só como ficou. That hole in your coat is getting or is becoming bigger and bigger. Então, eu posso usar tanto becoming como eu posso usar getting. Tanto faz. Olha lá. That hole in your coat is getting bigger and bigger. Cada vez maior. Tudo bem? Olha o número dois. Quanto mais cedo sairmos, melhor. Vamos olhar lá na teoria. Toda vez que eu tenho quanto mais mais, a gente está falando do crescimento paralelo. Quanto mais mais. Então, se eu estou falando de quanto mais cedo sairmos, é até o exemplo que apareceu na aula. Olha lá. The sooner we live, the better. The earlier we live, the better. Mas há uma diferença entre usar o earlier e usar o sooner. O earlier, ele está falando sobre cedo no sentido do dia, né? Pode ser cedo, bem cedinho, de madrugada. It's earlier. E sooner é uma situação que nós estamos e a gente tem que sair o mais rápido possível. Então, a gente pode utilizar esse adjetivo soon. Quanto mais cedo, quanto antes, melhor. Então, toda vez que vocês tiverem quanto mais mais, aqui ó, the comparativo, the comparativo. Vou fazer a 3 e a 4. Prestem atenção. Quanto mais eletricidade você usar, mais alta será a sua conta. Quanto mais eletricidade você usar, mais alta será a sua conta. Olha só. Quanto mais mais. Isso é quanto mais mais. Olha, quanto mais, mais. The comparativo com the comparativo. Vamos pensar. Eletricidade em inglês a gente tem? Electricity. Então, quanto mais você usar de eletricidade, olha lá. The more electricity you use, the higher your bill will be. Então, quanto mais, mais. The comparativo, the comparativo. Tá bom? É o número 4. Quanto menor o carro, mais fácil para estacionar. Olha lá. Se eu estou falando de menor, qual é o adjetivo menor em inglês? Small, pequeno. Então, passando para o inglês. The smaller the car, the easier to park it. Ou seja, quanto menor o carro, the comparativo, the comparativo. Porque eu tenho a ideia do crescimento aí que é paralelo. Então, quanto menor, ou quanto mais, mais. Quanto menor, mais alguma coisa. Toda vez que você tiver uma frase começando com quanto, mais, quanto, menos, sempre vai ser o the com a estrutura do comparativo. Seja com er ou seja com more. Tá bom? Ótimo. Para a nossa próxima aula, vou pedir que você termine essa página de exercícios, que é a página 508. Então, hoje nós fizemos até o exercício 4. Daí eu peço que para a nossa próxima aula, quinta-feira, vou trazer a correção para vocês. Aí, dos exercícios dos 5 ao 10, que tem de continuar passando as frases para o inglês. E o exercício número 2, que é o exercício de múltipla escolha. Tudo bem? Leia, releia sempre a página 507, a teoria, e tente fazer. Lembre-se que você tem, ao final dessa aula, um questionário aí para validar a sua frequência na aula de hoje. Então, não deixe de respondê-lo. Lembro também que se você tiver qualquer dúvida enquanto você estiver fazendo os exercícios, não tenho certeza da resposta que eu estou colocando. Será que eu estou certo? Escreve para mim, que eu respondo na hora para você. Tudo bem? Um abraço e até a nossa próxima aula. Bye, bye, everybody!